Notícia bombástica de Everton Guimarães, Samsung no Galo, essa notícia é espetacular, eu vou trazer pra você e vamos falar também de valor milionário na conta do Galo, mas tem um problema nisso, eu vou trazer essa notícia, então assista até o final. Deixa aquele like no vídeo, quem acordou feliz com a vitória do Galão, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular, mas o like ajuda demais, é muito importante, tamo junto. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o maior complexo aquático de Minas Gerais, tem praia em Minas Gerais, é isso mesmo, e fica no Aquabit, e olha só, fica na Grande BH, pertinho da cidade do Galo, tem estacionamento, os toboáguas são incríveis, a criançada vai adorar, e você pode fazer a cota Diamante Premium pra 50 anos, 50 anos usufruindo, aproveitando esse mar que tem aqui em BH, então aproveite agora, faça a sua cota, porque essa cota de 50 anos vai acabar, e você vai ficar sem, aproveite, o link está na descrição do vídeo, Aquabit. Bora então começar o vídeo, depois de uma vitória do Galão, trazendo notícia boa, tá na tela, Atlético recebe 500 milhões de investidores e tem processo da SAF concluído, matéria do GE, o Atlético deu mais um passo importante para o futuro do clube, a regulamentação da SAF, em assembleia realizada entre os credores dos CRIs, né, Certificados de Recebíveis Imobiliários, nessa quarta-feira, o clube concluiu o longo processo de implementação da SAF e já recebeu o aporte de 500 milhões, o GE apurou que o valor foi depositado na conta do clube nessa noite, olha que bacana, a previsão do clube é de receber 600 milhões dos investidores, no entanto, somente 500 milhões foram depositados nessa quarta-feira, são 400 milhões provenientes dos investidores Rubens e Rafael Menin, além de Ricardo Guimarães, e outros 100 milhões do Fundo Galo Forte, do banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Os outros 100 milhões previstos são do FIGA, do Fundo FIGA, né, com participação minoritária, os chamados investidores qualificáveis, que ainda não chegou ao valor total e continua aberto para captação de recursos. Os credores aprovaram nessa quarta-feira a incorporação da Arena MRV como propriedade da SAF, olha aí, sobre o pagamento antecipado aos credores do CRI, o Galo não terá que fazer de forma antecipada, aí está dizendo, os cricistas preferem receber os seus pagamentos de forma regular até o vencimento em 2029, os credores, no entanto, reprovaram que as cotas da SAF se tornem garantias na operação financeira. Agora tem uma crítica muito pertinente e importante aqui no Twitter, o Finanças do Galo postou o seguinte, divulgaram ontem, 10 minutos antes do jogo do Galo, boa hora por sinal, a informação que a transição para a SAF foi concluída e que o Atlético recebeu o aporte da Galo Holding. No entanto, como alertamos algumas vezes, e nenhum jornalista apurou isso mais a fundo, o Figa ainda não conseguiu levantar os 100 milhões, logo o aporte nesse momento foi de 500 milhões. Na hipótese do Figa não alcançar esses 100 milhões, acredito que provavelmente a Galo Holding colocará mais dinheiro em troca de um percentual maior. Logo mais, vamos publicar um texto para debatermos esse novo ciclo aí que se inicia. Então está aí o tweet do Atlético, inclusive, falando aqui dessa conclusão da SAF, Galo Holding, enfim, tudo isso. Agora, isso precisa ser realmente averiguado, porque não dá, porque já foi falado a questão dos 100 milhões do Figa e não pode ter mais porcentagem para esses 100 milhões. Aí realmente vai ser um erro, aí realmente vai ser algo que foi feito e no final foi mudado. Isso não é certo, mas vamos aguardar, vamos torcer para que dê certo aí. Eu até achei curioso ontem, quando eu vi 500 milhões, eu falei, mas não era 600? Estranho, né? Era 600 milhões, depositaram 500, falta ainda 100 milhões. E estamos aguardando esses 100 milhões aí na conta do Galo, né? Mas pelo menos a notícia é boa, já entrou os 500 milhões e vamos agora acompanhar de perto essa questão aí do Figa, desses 100 milhões que precisam entrar na conta do Galo. O que você acha sobre tudo isso? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Agora nós vamos falar de uma notícia bombástica mesmo, após a vitória do Galo, o Everton Guimarães soltou uma bomba, nós vamos falar sobre isso. Deixe aquele like no vídeo, chegou até aqui e não curtiu ainda? Curte o vídeo, dá essa moral para a gente, ajuda demais. Tamo junto, obrigado. Inscreva-se no canal, verifique embaixo aí se você é inscrito ou não. Se não for inscrito, clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações. E bora trazer essa notícia do Everton Guimarães após a vitória do Galo. Samsung chegando, Samsung é gigante. Vamos ver. Atenção meus amigos do esporte, eu dividi uma coisa com vocês aqui, uma informação que acabei de receber. Executivos da Samsung, da Coreana Samsung, estavam na Arena MRV acompanhando a vitória do Atlético para cima do Fortaleza. Os executivos da Coreana Samsung estavam acompanhados de Rubens Menin, Rafael Menin, João Vítor Menin, Bruno Muzi, senhor do Atlético. Um detalhe que chamou a atenção. Eles estavam usando a camisa do Atlético com a marca Samsung. Será que o Atlético, será que o marketing do Atlético vai marcar esse golaço e trazer um patrocínio global como a Samsung? É a informação. Os executivos estavam lá acompanhados por Rubens, Rafael e João Vítor Menin, Bruno Muzi também, senhor do Atlético na área. Camisa com a estampa da Samsung. É a informação, será que o marketing vai marcar esse golaço e trazer a toda poderosa Samsung para a camisa do Atlético? Vamos aguardar. É, tá aí. Bom, que notícia bombástica mesmo. Samsung. Uma marca gigantesca, né? Gigantesca. Chegando. Será que é para a camisa? Será que é para a Arena MRV? Mas, de qualquer forma, vamos aguardar porque tem tudo aí para poder, quem sabe, no futuro, termos uma grande parceria que seria muito importante, interessante para o Atlético. O Atlético renovou com seu patrocinador Master. Mas existe aí a Arena MRV, camisa do Atlético, ainda pode ter algo com relação à camisa do Galo. Ou uma parceria futura para os próximos anos. Tem o CT também do Atlético. Tem muita coisa. A Arena MRV, por exemplo, é o que eu estou apostando. Pode ser alguma coisa relacionada à Arena. Não sei. O que você acha? Comenta aí. Samsung chegando no Galo, hein? Nossa, essa aí é incrível. Essa aí eu gostei demais. Mais uma notícia bacana aí do Galão. Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Deixe o like no vídeo. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Se você gostou, tamo junto. Obrigado demais. Inscreva-se no canal. E é o seguinte. Assista aí o pós-jogo. Tem a nossa jornada esportiva. Mas eu já coloquei embaixo ali, né? Separadinho. Pré-jogo, narração e pós-jogo. Assista o pós-jogo completo. Tem tudo. Felipão. A opinião aí, né? Do nosso querido Henry Vilar. Nossa opinião. Entrevista com os jogadores. Está completasso. Vale a pena você acompanhar, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal.